A minha vida longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu campo pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu campo pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão do Ica que me faz enlouquecer Vejo dinheiro que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão do Ica que me faz enlouquecer Vejo dinheiro que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo A minha vida longe de você Virou um labirinto sem saída Aí eu campo pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Aí eu campo pra desabafar Mas não dou conta de arrancar Você da minha vida Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão do Ica que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Eu bebo e choro, grito e chamo por você Paixão do Ica que me faz enlouquecer É judieira o que ela faz comigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Mas tira ela da cabeça, eu não consigo Que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Mas que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Dentro da casa dela Só tinha foto minha Do jeito que ela vinha Do jeito que ela vinha, me tendo no quarto E é que não via Dentro da casa dela Só tinha foto minha Do jeito que ela vinha, me tendo no quarto E é que não via Dentro da cama, de gelada, aberta Tá grudada na minha A foto que ela tinha E assim que ela dormia E assim que ela me tinha Mas que ela era minha Mas que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Mas que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Mas que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Mas que ela era minha E se eu já sabia, só não imaginava O quanto ela me tinha Trio Verde Amarelo, do volume 8 Amor, eu estou aqui Eu vim pra me distrair Pra falar a verdade Aqui tem loira e morena Tem mulher grande e pequena Foi só vim me divertir Meu bem, não tem que pensar besteira Seu nego tá aqui só de zoeira Você já sabe que eu me amargo no forró Com rebolado sem dó Acabo na brincadeira Comigo é apaixonado Amorado por você e muito amado Depois a gente se entenda E até se compreendo Assim que amanhecer Eu vou lhe dar um doquê Com dedicação de tudo Você vai fazendo a mesa Quero amor sobre mim Não, não deixe pra depois O aconchego, só mais dois O calor da nossa cama A gente esquece, a gente ama O maior amor do mundo Amor, eu estou aqui Eu vim pra me distrair Pra falar a verdade Aqui tem loira e morena Tem mulher grande e pequena Foi só vim me divertir Meu bem, não tem que pensar besteira Seu nego tá aqui só de zoeira Você já sabe que eu me amargo no forró Com rebolado sem dó Com a boca brincadeira Comigo é apaixonado Com você e muito amado Depois a gente se entenda E até se compreendo Assim que amanhecer Eu vou lhe dar um doquê Com dedicação de tudo Você vai fazendo a mesa Quero amor sobre mim Não, não deixe pra depois O aconchego, só mais dois O calor da nossa cama A gente esquece, a gente ama O maior amor do mundo Eita, amor! Um abraço ao nosso amigo Jessinho Também Tiago Rufo Toda a galera de Brasília Quero abraço! Hoje a noite tem zoeira Tem loucura e tem besteira Vou sair prevenido A sacanagem vai rolar Tô ligado no esquema Não tem dessa de cinema Sai a curta facilita Essa menina vai virar Ai, 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 ai Eita, porra! Ai, 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 ai Eita, porra! Na balada, coisa boa Tô no clima, tô a tua Quem quiser pode enxergar, traga mais cerveja Mulherada não paga, mas tem que liberar Ai, 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 ai Eita, porra! Ai, 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 ai Hoje a noite tem zoeira, tem loucura e tem beceira Luta imprevenida, sacanagem vai rolar Tô ligado no esquema, não tem dança de cinema Saia curta facilita, essa menina vai virar Ai, 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 ai Eita, porra! Ai, 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 ai Balada, coisa boa, tô no clima, tô à toa Quem quiser pode enxergar, traga mais cerveja Mulherada não paga, mas tem que liberar Ai, 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 ai Eita, porra! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou, eu acho que derramou Traz outra latinha que a minha já secou Eu acho que derramou, eu acho que derramou Por causa dela tô aqui tomando toda Secando lata, secando lata Por causa dela tô aqui tomando toda E chorar pra quê? Nem mais é que beber, beber, beber Não a solidão me mata Traz outra latinha, manda pra cá Que eu tô com sede, eu vou virar Anda sozinha, chega pra cá E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar Beber, beijar E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Oh, meus amigos das latinhas Vamos tomar um Por causa dela tô aqui tomando toda Secando lata, secando lata Por causa dela tô aqui tomando toda E chorar pra quê? Nem mais é que beber, beber, beber Se não a solidão me mata Traz outra latinha, manda pra cá Que eu tô com sede, eu vou virar Anda sozinha, chega pra cá E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar E hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar Puxo, mole francisco recordeal A casa caiu, machu Fica mula e me dá no pé A vizinha abriu o pico Contou pra sua mulher Ela já te rastreava O flagrante aconteceu Rampiou sua conversa Escove, você morreu A casa caiu, machu Fica mula e me dá no pé A vizinha abriu o pico Contou pra sua mulher Ela já te rastreava O flagrante aconteceu Rampiou sua conversa Essa escove, você morreu Tem gente que não se adequa Com o mundo virtual Vive no mundo da lua E ainda se acha um tal Enquanto o planeta gira Caminha todo o vapor O atrasado moderno Ignora o computador A casa caiu, machu Fica mula e me dá no pé A vizinha abriu o pico Contou pra sua mulher Ela já te rastreava O flagrante aconteceu Rampiou sua conversa Escove, você morreu Um abração, nosso parceiro Bisola Produções Aquele abraço, parceiro A casa caiu, machu Fica mula e me dá no pé A vizinha abriu o pico Contou pra sua mulher Ela já te rastreava O flagrante aconteceu Rampiou sua conversa Rampiou sua conversa Escove, você morreu A casa caiu, machu Fica mula e me dá no pé A vizinha abriu o pico Contou pra sua mulher Ela já te rastreava O flagrante aconteceu Rampiou sua conversa Escove, você morreu Fica mula e me dá no pé Fica mula e me dá no pé Fica mula e me dá no pé E esse calor que queimou O peito da gente É paixão que deixa o coração doente É saudade, nosso poderoso É o trem batido Que deixa a gente Meio divertido Perigoso E eu nunca vi um trem Pra doer assim Pega fogo dentro de mim Vai rasgando a minha alma Não tem remédio Que cura esse tum-tum-tum Ainda bem que eu tenho som Se fosse dois, um, aguentava Que coração é esse Quem me deixa chorando Que coração é esse Me bate machucando Que coração é esse Quem me deixa chorando Que coração é esse Me bate machucando E eu nunca vi um trem pra doer assim Pega fogo dentro de mim Vai rasgando até a alma Não tem remédio que cure esse tum-tum-tum Vai dar bem, eu tenho só um Se fosse dois, não aguentava Que coração é esse? Quem me deixa chorando? Que coração é esse? E bate machucando? Que coração é esse? Quem me deixa chorando? Que coração é esse? Que bate machucando? Que coração é esse? Quem me deixa chorando? Que coração é esse? Que bate machucando? Que coração é esse? Quem me deixa chorando? Que coração é esse? Que bate machucando? Meu parceiro Igor Paredão Aquele abraço, menino Tamo junto! Tô apaixonado, tô Tô sofrendo por esse amor Amarrado nela tô Seu olho a mim efeitiço Tô bebendo pra esquecer Por ela eu sofro demais Vou cair na bebedeira Dançar e fazer joelha Chora, eu não quero mais Vou cair na bebedeira Dançar e fazer joelha Chora, eu não quero mais Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulher No meio da mulher Eu sei que não vou sofrer Não adianta chorar Por alguém que não me quer O jeito é deixar de barra E arranja outra mulher Tô apaixonado, tô Tô sofrendo por esse amor Amarrado nela tô Seu olho a mim efeitiço Tô bebendo pra esquecer Mulher, eu sofro demais Vou cair na bebedeira Dançar e fazer joelha Chora, eu não quero mais Vou cair na bebedeira Dançar e fazer joelha Chora, eu não quero mais Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulher Eu sei que não vou sofrer Não adianta chorar Por alguém que não me quer O jeito é deixar de barra E arranja outra mulher Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulher Eu sei que não vou sofrer Não adianta chorar Por alguém que não me quer O jeito é deixar de barra E arranja outra mulher Eita porra Trabalhei o ano inteiro E no mês de fevereiro Fui pra Minas passear Oito de três é mais barato E o raio do carrapato Não deixou nós sosseguer Coitadinha da Luzia Ana Paula, Ana Maria Que viaja, vá também Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha Com carrapato no trem Tem carrapato no trem Tem carrapato no trem Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha Com carrapato no trem Tem carrapato no trem Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha com carrapa todos no trem É o parceiro Luiz Carlos dos Pato, aquele abraço menino Viajamos muitas horas e depois de sete horas Vem se o sol que aconteceu Tá coçando, tá danado, carrapato azarado Onde é que se escondeu? Já dizia, sebaixana, esse bicho não me engana Você pode acreditar Carrapato atrevido, tá debaixo do vestido Não posso mandar tirar Vem carrapato no trem Vem carrapato no trem Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha com carrapato no trem Vem carrapato no trem Vem carrapato no trem Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha com carrapato no trem Vem carrapato no trem Vem carrapato no trem Por favor, nunca desista Para o trem, seu maquinista Vem carrapato no trem Vem carrapato no trem Vem carrapato no trem Foi pior que chikungunha As mulher metendo a unha com carrapato no trem Vem carrapato no trem Bora ver com o padre Nelson Vem car Central Vem carrapato no trem O bem cê sabe que eu não me digo, eu digo assim que eu vou lhe dizer Que essa saudade tamanha o meu peito arranha e chega a doer Que saudade, que saudade, que saudade de você Eu estou desesperado, com vontade de te ver Que saudade, que saudade, que saudade que me apavora Coração esconde no peito, vem amor me dá um jeito Jura que não vá embora, jura que não vá embora Eu te espero em nossa casa, amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo, de amigo você me ama Meu bem cê sabe que eu não me digo, eu digo assim que eu vou lhe dizer Que essa saudade tamanha o meu peito arranha e chega a doer Que saudade, que saudade, que saudade de você Eu estou desesperado, com vontade de te ver Que saudade, que saudade, que saudade que me apavora Coração esconde no peito, vem amor me dá um jeito Jura que não vá embora, jura que não vá embora Eu te espero em nossa cama, amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo, de amigo você me ama Que saudade, que saudade, que saudade, que saudade de você Eu estou desesperado, com vontade de te ver Que saudade, que saudade, que saudade que me apavora Coração esconde no peito, vem amor me dá um jeito Jura que não vá embora, jura que não vá embora Eu te espero em nossa cama, amor vem ficar comigo Sou o seu amante amigo, de amigo você me ama Amigo você me ama Eu te digo, meu amor me dá um jeito Eu te digo, meu amor me dá um jeito Foi bom demais Foi bom demais Enquanto doou E ainda sinto o coração Batei acelerando E ainda sinto o coração 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 Talvez você Eu lembro a noite ruim E eu me caí No início meu coração E ainda assim o coração Batei da acelera E eu me lembro a noite Um dia estou foi saudade De um verdadeiro amor Que me marcou Amor Que me marcou Verdadeiro amor Que me marcou Amor Que me marcou Esse é trio beijar amarelo Meu parceiro Marinho É o seu grande amarelo No homem hoje Fala aí Segura Direção balanço Eu tava sem E que o amor era Os outros não eram pra mim Eu também nunca espero Juntos no meu peito Sobre mim e assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Essa vida é louca Me faz sofrer Na cabeça Me apaixonar Eu me esmarrei no seu olhar Trovecei no seu peito Colei no seu rosto Não queira minha língua Foi na ponta do queixo Me acerta de jeito Eu só tenho Pensa Explica Como é que a gente fica Eu me esmarrei no seu olhar Trovecei no seu peito Colei no seu rosto Não queira minha língua Foi na ponta do queixo Me acerta de jeito Colei na sua mente Pensa Explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Essa vida é louca Me faz sofrer Na cabeça Me apaixonar Eu me esmarrei no seu olhar Trovecei no seu peito Colei no seu rosto Não queira minha língua Foi na ponta do queixo Me acerta de jeito Me acerta de jeito Me acerta de jeito Eu me acerta de jeito Eu me acerta de jeito Alivante, palmas, toca, diz Isso é a trilha Beja Maré Me desiste ao seu amigo e não sonhar Eu quero te reivindicar O dia que o meu guarda também se o amor que tem aqui Me falar Como é que eu me peguei na sua mão Eu tô com o fim de levar Pra que eu te abençoar Eu tô com o peito, eu só tô com o fim da bondinha Não consegui me deixar Passei o dia sem me chamar Pra conversar embaixo de um amor E me contague se apaixonou por alguém E é esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que essa tua amizade me esqueça Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito e quando eu te amo Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só oi Com o meu peito e quando eu te amo Com o meu peito e quando eu te amo Se um dia você me chamar Tá conversar embaixo de um amor E me contague se apaixonou por alguém E é esse dia Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Com o meu peito e quando eu te amo Com o meu peito e quando eu te amo Com o meu peito e quando eu te amo Com o meu peito e quando eu te amo Com o meu peito e quando eu te amo E é esse dia Um abração Um abração A galera que gosta do trio verde e amarelo Os nossos fãs Um abração bem especial a todos vocês Toma e gola! Galera de Monte Alegre, aquele abraço! A CIDADE NO BRASIL Alô, meu parceiro, Gleison! Aquele abraço, meninas! Alô, de Neivã! Alô, meu parceiro, Gleison! Aquele abraço! Alô, Raquel! Galera de Palmas, Colcantins! Aquele abraço a todos vocês! Toda a moçada linda, aquele abraço! Eita, porra! Olha aqui, hoje eu tô de paga, hoje eu tô de paga, não tô nem aí! Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de paga, hoje eu tô de paga, não tô nem aí! Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de paga, hoje eu tô de paga, não tô nem aí! Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de barra Hoje eu tô de barra, hoje eu tô de barra, hoje eu tô de barra E aí, só tô virando o copo Olha aqui a tapa levantada, a mola é dançando o bebeiro E eu bem aqui, tô com medo de roteiro Olha aqui a tapa levantada, a mola é dançando o bebeiro E eu bem aqui, caindo de roteiro O que é 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 Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô rindo o copo Olha que a topa lá é matada, mora a dança do piseiro E eu venho aqui, caindo de roteiro Olha que a topa lá é matada, mora a dança do piseiro E eu venho aqui, caindo de roteiro Pecanha tá arrumando, bebeja, beja, nada Quero saber de nada, tô rindo o copo Olha que a pecanha tá arrumando, bebeja, beja, nada Quero saber de nada, tô rindo o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô rindo o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô rindo o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô rindo o copo Amor não é segredo entre a gente E o meu termínio é decente E você tá arrumando o que ela devirou E esse sentimento perdente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava De um apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava De um apelido carioso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava De um apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava De um apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de vermelho Porque era assim que ela me chamava De um apelido carioso é mais difícil de esquecer Eita porra